Eu tive uma época da minha vida bem difícil, que eu tive que parar de jogar por vários, vários fatores. E aquilo no meu coração nunca saiu, sabe? Aquela vontade imensa de estar e disputar e sentir aquele friozinho na barriga. E eu quis voltar e ano passado eu recebi uma proposta da Chape, graças a Deus, muito boa. Vim pra cá e voltei a jogar futebol e hoje eu tô muito feliz. Porque quando você busca alguma coisa, você tem o sonho de ser algo, você tem que ir atrás, indiferente da dificuldade que você enfrentar. Não é no primeiro degrau que você tem que abaixar a cabeça e desistir. Ainda mais quando se trata do futebol feminino, que eu não queria parar meu sonho de ser jogadora de futebol. Aí eu tive a ideia de treinar com laranjas, que parece uma bola. Aí foi bem na minha ideia de repente, aí eu comecei a treinar com laranjas. Você precisa ser forte pra aguentar tudo que tem pela frente. Eu vim pra cá. Minha mãe, quando eu fui deixar minha mãe, eu senti um aperto no coração, mas sim, é assim mesmo. Tem que sofrer pra conseguir alguma coisa na vida. Eu tô aqui pra representar meu Maranhão. Pra ser uma grande jogadora. Tem muitas mulheres que jogam muito melhor que vários homens, mas aí tem o lado machista, tem o lado da sociedade que a sociedade não aceita. Tem um certo, tem uma certa crítica aí, entendeu? E a gente busca cada vez mais pra buscar esse reconhecimento, pra que as pessoas entendam que não é da forma que eles pensam, ou que veem, ou que escutaram falar. Você tem que se motivar diante de qualquer dificuldade. Tem que pegar ela e levar, não, eu vou provar pra essas pessoas que pode ser diferente e vai ser diferente. O meu sonho dentro do futebol é chegar à seleção brasileira, tanto de base quanto de profissional, e chegar a um clube grande também, ou crescer aqui dentro da Chapecoense. Se eu estou na Chapecoense hoje, eu espero que a minha estrela brilhe na Chapecoense hoje. Onde eu sonho a chegar é na seleção brasileira e no Barcelona. Pra mim é uma honra representar esse clube, que é uma história maravilhosa. E eu acho que o sonho de cada atleta, e o que me alegra hoje em dia muito, é ver que o futebol feminino está vindo aos pouquinhos, crescendo, tendo uma visibilidade melhor. Se eu estou num lugar, eu faço acontecer no lugar. Eu luto por aquilo que eu, por onde eu estou. E foi feito um vídeo meu, foi divulgado, divulgando, e graças a Deus eu estou apresentando a Chapecoense. Jogue como uma garota. Jogue como uma garota. Jogue como uma garota. Jogue como uma garota.